Fala galera, eu já estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui no Retro Garage, se você não tiver visto o último vídeo dessa série, dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver, eu vou estar deixando aí no card, nós vamos restaurar o novo carro da nova utilização, na verdade é uma variante de um outro carro já que já existia, o Musca 2412 SW, então se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, e você fazendo isso, o YouTube te recomenda mais vídeos aqui no canal, ele vai te avisar quando sair vídeos novos, ele vai te dar um grito aí, compartilhe com seus amigos se você puder e se você quiser, se você não puder ou você não quiser, não tem problema, só de você gostar desse dia que eu já fico feliz com isso, mas então, vamos para o vídeo. Os vidros, o grande par dos vidros aqui já não tem conceito, agora nas novas atualizações aí que vêm os vidros, eles não podem ser consertados mais, tem que comprar novo. Vidro é a única coisa que não falta lá na vendinha do Volga, a vendinha do Volga é o catálogo de peças do Volga, sabe aquele carro que, o Gas 21, é a única coisa que não falta, o que mais tem é o vidro para o carro lá. E montar tudo de novo aqui, e traseiro, janela do porta-malas aí, e paraviso. Pronto, a parte do vidro está feita aqui. Agora é só finalizar aqui na frente, com as últimas peças. Na lataria, né, por causa que ainda tem suspensão e ainda tem o motor. Nossa, suspensão na frente, meu filho, está todo ferrado aqui, acabou. Não tem que consertar o pó de direção primeiro. Armontecedores traseiros, tem que consertar. Freios traseiros, roda traseira direita, calota traseira direita, tanque de gasolina, roda traseira esquerda, calota traseira esquerda. Parte da suspensão aqui, já terminamos. Vamos tentar a roda aqui. Nossa, eu esqueci do cabeçote. Botouro de arranque, cabeçote. Colocar o motor, embreagem, bomba de óleo primeiro, né, Enzo? Seu burro. Burro maluco. Colocar o mecanismo das válvulas, comando de válvulas. Colocar o mecanismo das válvulas. Eleitor de exaustão. O distribuidor já dá pra colocar, ele fica ali. Gostei do aproveitamento que a ZLK fez do motor deles. O distribuidor, ele fica rodando, tem um negocinho que fica rodando lá dentro e conduz os negocinhos pra vela, sabe? Conduz as faíscas pra vela, as faíscas pra vela no momento certo. Aí faz isso com a força do motor. Aí o que que eles fizeram? Em vez de enfiar o negócio lá dentro do motor, eles enfiaram aqui no... Eu acho que é na... Tá na polia aqui, ó. Na polia do... Acho que é na polia do virabrequim ou... Não. Na polia do virabrequim, eles aproveitaram muito bem o espaço deles aqui. Além de que aí fica fácil, fica muito mais fácil o acesso. Porque normalmente o... Essas coisas assim, né, distribuidor, eu fico enfiado lá no fundo, mas lá perto do... Lá perto do cárter. Aí é muito difícil de mexer. Aqui já é diferente. Aí nível a ZLK já é diferente. Precisa de um radiador novo também. O que que tá faltando pra esse negócio agora? Funcionar já funciona, né? Só que o jogo não... Já é isso. Faltou uma peça que funciona no carrinho. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui restaurando esse novo carro. Se vocês tiverem gostado aí, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E você fazendo isso, ele vai te recomendar vídeos novos e vídeos antigos. Quando sair os novos, ele vai te dar um puxão de orelha, um grito, provavelmente, e vai te avisar que tá saindo vídeo novo. Vem ver. E os vídeos antigos, ele vai te recomendar também. Vai ser um vídeo já postado. Compartilhe com seus amigos se você puder e se você quiser. Se você não puder compartilhar ou você não quiser, não tem problema. Só de você gostar de assistir é que eu já fico feliz com isso. Mas então, foi esse o vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.